Dez cachorros foram trazidos para esta clínica veterinária de Anápolis. Aqui passaram por atendimento e foram medicados. Agora, os cães estão limpinhos, mas chegaram aqui bem debilitados e doentes. Os cães chegaram em uma situação deplorável, chegaram anêmicos, muito anêmicos, os exames comprovaram isso. Eles chegaram infestados de pulga, carrapato e vermes intestinais, muito magros, principalmente as fêmeas, que possivelmente eram as matrizes do canil, e chegaram em um estado de calamidade deplorável mesmo. Outros seis cães estão no centro de zoonoses. Os animais foram resgatados na região sul de Anápolis, pela Polícia Civil. Os policiais receberam três denúncias de maus tratos a animais. Em duas visitas não foram encontradas irregularidades, mas no terceiro imóvel, a Polícia Civil se deparou com um ambiente sujo e 16 animais bem judiados. Tratava-se, na verdade, de um canil irregular, localizado em uma chacra, onde não havia água, não havia comida e havia uma grande quantidade de fezes, sugerindo que os animais estariam ali, sem qualquer tipo de higiene, há bastante tempo. A polícia apurou que os cachorros são de raça e que, possivelmente, os filhotes seriam comercializados. De acordo com o delegado, o canil era clandestino e, se comprovado maus tratos, o dono dos animais será indiciado. A pena para esse delito é de dois a cinco anos, porque é um delito qualificado por se tratar de maus tratos contra cachorros. Enquanto a investigação não for concluída, os cachorros das raças Rottweiler e Husky Siberiano continuam sob cuidados de uma ONG e não podem ir para a adoção. Esses pacientes estão sob guarda judicial da Aspanápolis e, até que se conclua o inquérito, eles não estão disponíveis para a adoção. E, mesmo que se estivesse disponível para a adoção, é de praxe da ONG só doar os cães castrados e recuperados 100%. Principalmente para também não correr o risco de cair em mãos erradas e continuar sendo matrizes.